E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta na série de GTA San Andreas. Vamos continuar aqui, né? Isso aqui é uma série, todo dia 11 da manhã tem vídeo. E se você quiser ver a série desde o início, pra saber como eu cheguei até aqui, eu vou deixar um card aqui em cima. Se você clicar, você vai ser redirecionado pra playlist do joguinho, ok? Acabei de entrar no jogo e não vi que meu mouse tá com problema, mas já voltou. Bom, tamo aí, 598 dinheiros. Continuar as missões. Eita, o tiroteio. A próxima missão é aqui. E aí Música Vamos lá ver se a gente consegue uma arma, né Porque se formos atacados aí Vamos jogar igual o CJ disse Jogar sapato neles É isso aí Olha que carro maneiro Olha só Tá arrumado, tem tiro Vamos lá Cadê uma mulher? Olha só Eu não querendo arranhar essa beleza Mas vamos lá Estamos de volta Olha o Trabuco Carta doidão Tá, aperta o mouse direito Beleza, vamos lá Tem que segurar Agora são três Aquele treino Atira muito O jogo tá travando pra mim nessa parte 20 FPS Se passou a missão Tomara Tá, tem um no carro aqui Que isso? Tá bom Tem que ser obrigado a concordar Porque eu sou gordo E dá aquele giro no chão ali Não deve ser fácil não Olha lá Tá cansado de algo Vocês viram Tente atirar nas garrafas Melhorar a sua mira Se você se agachar Aperte C para agachar Realmente lá O tiro fica Mais certeiro Me segura Rapaz Use a mira manual Para atirar na entrada Do tanque de gasolina Olha, caramba Tem isso também Não sabia Eu jogava esse jogo aqui, né Correndo de um lado pro outro Aí Não sabia isso não Tá O tanque de gasolina é ali O tanque de gasolina é ali Servindo a comunidade Por mais de 30 anos He 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 Crazy old fool Ain't look too dry, man I've seen Noah Candace In this trap In the museum Where are we going? Man, I'm real tired Drop me off In my crib, baby Vamos levar ele pra casa A qualquer hora Pra pegar uma arma Olha A qualquer hora A gente tem que abrir Os olhos E o seu coração CJ O que você está falando? Eu estou falando As escolhas Que todos os homens faceam, brother Às vezes Eles parecem real Mas outras vezes Não há escolhas De qualquer forma Pelo menos você ainda está falando S*** Você não mudou Um pouco Quem, eu? Não, nunca Bom, conseguimos uma arma, né Conseguimos uma arma Não, o cara tem que arma na mão ainda Guarde isso aí, rapaz Brincadeira Eu pensei que você está representando O que? Correta-me se eu estou errado Mas eu pensei que você está Rolando com a rua de Roma De novo Eu já te disse onde eu estou Por que eu ainda não vejo As cores Você tem que encontrar uma flagra Man Ninguém vai respeitar você Se você não representar O seu coração Tudo bem, mano Meu mal Eu só não tenho Um round To it yet E vista-se com as cores Da Grove Street Ok Que é o verde no caso Mas galera Vou fazer uma coisa antes Eu vou Brincadeira, hein Eu vou salvar o joguinho Ah, tem um carro do cara aqui Vou pegar emprestado, né O carro do amigão aqui Ele é nosso parceiro Não vai ligar, não Vai ligar, não Eu vou salvar essa missão Que logo que o jogo meu Anda crashando, nada Pô, mas no mapa Nem está mostrando Onde é que é a casa do CJ Se bem que é bem ali, né É, vamos aqui mesmo Vamos direto Bom, galera Eu tinha ido lá para Salvar o jogo E não tem como Então vamos aqui para a missão Vamos lá Vamos lá E aí Para na marca Para provar novas roupas Tem que ser roupa verde, né Todas as pés de roupa Que você comprar Serão entregues No armário das suas casas Ok Estamos com 600 conto Deve dar para comprar Com uma coisinha aí, né Torço, perna e sapato Torço Casaco verde Que é a Né É a marca da nossa gangue, né Verdão Pode ser 45 reais Comprar Pernas Cueca preta Camuflagem florestal Calça verde Calça verde Listrada Deixa eu ver Como é que é essa roupa aqui Não está mal não, hein É muito verde, né Não Deixa assim, meu irmão O que é que eu posso usar Beige Cueca com corações Está de brincadeira comigo, né O que é essa camuflagem florestal Não faço ideia Pô, está maneiro Bem mais maneiro Vou ficar com essa aí 55 conto Comprei Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para comprar Sapatos Acho que eu vou ficar com esse preto aí mesmo Correntes Relógios Óculos Chapéus Correntes Plaquetas Corrente África Deixa eu ver essa plaqueta aqui Ah Ok Não vou comprar isso, não Até porque eu não vou usar Eu quero ver corrente África ali Como é que é Melhor não Deixa Deixa do jeito que está Sem nada mesmo Não sei se vai abrir mais opções no futuro Plaquetas Corrente África Para voltar é o Enter, né A gente vai aqui em Correntes Não, já fomos, né Relógios Acho que não Óculos De palhaço Máscara dos outros É de brincadeira Tapa olho Bandana Verde Deixa eu ver como é que fica a bandana verde Não, aí, aí Aí você está pelando, né Você vai na padaria O pessoal vai achar que você vai roubar lá Brincadeira Vamos voltar Vou comprar se tem um negócio verde, não Deixa assim E A última opção lá Chapéus Sapatos Roupa usada Quem tem Vamos ver Toca verde Chapéu de vaqueiro Não, eu tenho que ver isso aqui Chapéu de leopardo Meu Deus do céu Sergião Matador CJ Tá ligado Melhor não CJ Melhor não Quero ver que isso aqui é engraçado Chapéu de vaqueiro Vamos ver É a mesma coisa, né Só muda a cor Enfim Acho que eu vou comprar uma bandana Verde, talvez Uma touca verde Boné de caminhoneiro Touca verde Deixa eu ver Melhor não Acho que eu vou deixar sem nada na cabeça Tem coisa mais pra baixo Deixa eu ver Tem não, né Então Enter pra voltar E enter pra sair É isso aí Tá bom essa roupinha aí Maneirão Tomara que o jogo não crash agora Missão concluída Mais respeito Peraí, amigão Tô mandando uma branca aqui Que isso Cadê o respeito Não, ferrei com o carro, mano Brincadeira Mas um pouquinho Eu acertava certinho O negócio ali Vou salvar Pra eu não perder esse progresso Aqui, né Tenho certeza que Deixe eu sobrescrever Sim Jogo salvo com sucesso Ok Vamos pra próxima Vamos lá Tá maneirão Nas roupinhas O meu O jogo tá com o mouse ruim de novo Peraí Pronto Voltou Agora eu tô representando Tô representando Cadê minha arma Aí, eu tenho uma arma agora Vamos lá Execução Eu posso dirigir Como CJ Man, eu te digo Ei, homie O que você está dizendo De mim, ful? Eu estou dizendo O que você está dizendo Você faz você dirigir Como um idiota, ful? Man, você sempre está Crasando caras e coisa E por algum motivo Você está de volta Tudo isso é CJ dirigir Aqui, CJ dirigir Entre no carro Vamos lá Leve seus amigos Para o território Dos balas Caramba Tretem Fazer uma execução Já vamos chamar A atenção dos caras É, não é por aqui, né Na verdade Eu vou voltar Escolhi o lugar errado Já ferrei a traseira Do carro ali Brincadeira E é isso O cara está maluco Foi mal Tá, vamos lá Ah, eles ali Oh, é isso mesmo Oh, não sabia Some daqui Vamos caçar mais alguns É isso mesmo Mas já Caramba Nem a gente matou Aquele ali Foi um civil Que matou Vamos acabar com a gangue Deles inteira Numa noite só Segura Dois níveis de procurar Vai para a oficina De pintura Tá Vamos lá Primeira vez Estou sendo perseguido Pela polícia Aqui nessa série Opa Não, que é isso Polícia Calma Tá nervoso Policial nervoso Galera Difícil Falou polícia Nem viu Nós entramos ali Nós A gente entrou ali Nem viu Espero que goste Do novo carro Seu nível de procurado Foi suspenso Se você cometer um crime Enquanto as estrelas Estiverem piscando Seu nível de procurado Será restaurado Ok Leve seus amigos De volta Para o seu bairro Vá para o seu bairro A gente entrou Vá para o seu bairro Sim Para o seu bairro Eles estavam deslizando Mano Estou chocado Você não conseguiu Nos matou CJ Deixe-me 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 Ei Carl Ignore-me Deixe-me 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 Vocês viram Ninguém segura a gente Certo Opa, grana Quanto de dinheiro 500 Estou quase com 1.000 Corre para o jogo No crachá E é isso aí Galera Terminar esse vídeo Por aqui Fizemos Duas missões Três Tenho certeza Que quer Sobre escrever O arquivo Sim Ok Então A gente continua Amanhã 11 da manhã Esse vídeo De uma maneira Trocamos de roupa Estamos no estilo É isso E ali Estamos na fase De execução Que a gente fez Agora É isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Valeu por acompanhar A série Se puder deixar o like Me ajuda muito E na descrição Aqui tem o link Do discord Caso você queira Entrar Ok Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau